Stan Lee e Don Rick, em 1964, através das páginas da Tales of Suspense nº 57, apresentou ao leitor um herói autoconfiante, calculista e um excelente arqueiro. Ele é uma pessoa de poucos amigos, mas esses amigos sabem que podem confiar em Clint com os olhos fechados, porque ele, Hawking, sempre será seus olhos onde forem. Jovem hero, vamos para a origem dessa lenda do arco e flecha. E já me dizem nos comentários qual o seu nível de hype parcerio do gavião arqueiro. E também não esquece de deixar nos comentários qual personagem você quer ver aqui no canal. E vamos para o vídeo! Seu nome é Clinton Francis Barton, filho de Harold e Edith Barton. Quando adolescente, Clint trabalhou no açougue do seu pai, junto com seu irmão mais velho. Porém, o pai dos garotos era um homem abusivo, e quando bebia, se tornava ainda pior, chegando a agredir os meninos. Enquanto estava no açougue e sem o seu pai soubesse, Barney, o irmão mais velho de Clint, o ensina a lutar, e também o treinou para ser um bom atirador. Mas as coisas não pareciam melhorar, especialmente quando os pais dos garotos morrem, em um acidente de carro provocado por Harold, que estava bêbado. Após isso, os dois garotos foram enviados para lares adotivos, dos quais fugiam constantemente. Mas em uma dessas fugas, eles descobrem um circo itinerante, e passam a trabalhar no lugar, fazendo tudo o que pediam para eles. Nesse circo, estavam duas figuras conhecidas. Uma era o espadachim original, e a outra era a flecha certeira. Um dia, Clint se depara com o espadachim fazendo desvio de dinheiro. Porém, Clint foi descoberto antes que pudesse levar o espadachim às autoridades. Espadachim espanca Clint e deixa eles pretes a morrer, mas ele sobrevive. Esses eventos e alguns outros foram deixando o relacionamento entre Clint, Barney e Flecha Certeira cada vez pior, até que eles perdem a confiança em Clint. Ele então resolve abandonar o circo, porém mantém o nome de Avião Arqueiro que lhe foi dado enquanto trabalhava no lugar. E depois disso, ele foi para outro circo, onde ficou conhecido como o maior atirador do mundo. A vida de Clint estava prestes a mudar. Um dia, ele se depara com um homem de ferro lidando com uma situação, e resolve que vai seguir os passos do herói. Ele então pega uma roupa colorida e passa a usar suas habilidades de tiro com arco para combater o crime. O problema disso é que logo em sua primeira caçada, ele é confundido com um bandido, e por consequência, ele é perseguido e tem que se esconder. Algum tempo depois, ele é recrutado pela Viúva Negra, que ainda era um agente russa, e os dois confrontam o Homem de Ferro várias vezes. Durante todo esse tempo, Clint e Natasha se apaixonam, e começa um relacionamento que não vai pra frente, porque Clint não se sentia feliz na vida de criminoso. Clint se aproxima dos Vingadores e mostra sua intenção de mudar. Percebendo sua sinceridade, Tony Stark não só defende Clint, como também defende a hipótese de ele entrar para o time dos heróis. Quando foi aceito, Clint forma então a equipe de defensores da Terra da Marvel, chamada de Quarteto Excêntrico do Capitão, ao lado de Capitão América, Wanda e Pietro. Essa equipe foi feita para substituir os antigos membros dos Vingadores, que haviam saído de licença, e no início, ninguém botava fé subestimando as capacidades dos heróis. Mas isso mudou quando eles se confrontaram e saíram vitoriosos de combate contra vilões, como Kank e Doutor Destino. Clint estava onde queria. Ele ficou na equipe por anos, empregando seu papel de herói, e aumentando suas capacidades e tiros de arco e flecha, que seriam usadas contra os vilões. Clint era um homem despreocupado com a vida. Sua carreira estava feita. Ele tinha um espírito rebelde, e por conta disso, volta e meia discutia com o Capitão América. Mas tudo estava tranquilo, mesmo Clint achando que seria um líder melhor para a equipe. Pensamento que foi mudado com o tempo, e Clint se torna um dos maiores admiradores de Chifre. Só que Clint queria mais. E por um tempo, ele abandona os Vingadores, se tornando Golias, após tomar o solo do crescimento de Hank Pym. E quando voltava a usar o arco e flecha, ele se tornou o arqueiro dourado. Clint também queria fazer seu nome de forma independente. E isso o fazia ficar muito tempo longe dos Vingadores, em especial para provar seu valor, e mostrar que ele conseguia dar conta do recado sozinho. Mas o destino sempre fazia com que Clint acabasse se unindo a alguma equipe. Nem que para isso, Clint fosse parar em 1870, onde conheceu e formou uma parceria com Two Boom Kids. E os dois, junto com os Vingadores, derrotam Hank, e voltam para o seu tempo. De volta em seu tempo, Clint foi trabalhar nas empresas tecnológicas Cross, onde se tornou chefe de defesa. E ao quebrar uma perna, ganhou uma moto voadora de George Latton, um engenheiro do lugar. Ao se recuperar, Clint conhece Bobby Morris, a heroína arpia, e juntos confronta o vilão Fogo Cruzado, que o sequestra e tenta fazer com que eles se matem usando ultrassons. O problema desses ultrassons é que eles causam um dano permanente em Clint, que passa a usar aparelho auditivo. Porém, graças a Franklin Richards, Clint foi curado desse problema. Depois disso, Clint e Arpia entram para os Vingadores da Costa Oeste, onde trabalharam como suporte ao time, que não durou muito, pois em uma missão, Magnum e Arpia acabam mortos, e Clint se afasta dos super-heróis, e não participam da votação em acabar com o grupo. Clint ficou fora do mundo dos heróis durante um tempo, até que ele é recrutado por Norman Oswald. Mas, antes disso, ele treinou um grupo de rebeldes chamado de As Sombras, ao lado de Sundance e Stryker. O intuito de Clint era que eles fizessem um bem, mas Stryker mata uma mulher e fere o noivo dela. O problema disso era que ambos eram amigos de James Rhodes, que investiga o caso e descobre a participação de Clint no grupo rebelde. Após esse acontecimento, é que Clint foi recrutado por Norman Oswald, e passa a liderar os Thunderbolts. O grupo passa a agir como heróis, e até chega a confrontar os Vingadores, já que esse é um grupo formado por vilões em busca de redenção. Enquanto estava no grupo, Clint tem um relacionamento com Rocha Lunar, que não dura muito. E quando o grupo é desfeito, Clint retorna para os Vingadores, onde tem um flerte que se tornou um romance com a Vespa, o que causa um desconforto e alguns confrontos com Hank Pym. Mas o relacionamento deles não dura muito também, porque Wanda, em um de seus ataques de loucura, causa a morte de Clint, quando ele estava em um Nagel Kree que explode. Mas quando Wanda alterou a realidade, fazendo com que os mutantes fossem a maior parte dos humanos do planeta, Clint estava lá, sem suas memórias, que logo voltaram graças a Emma Frost, que tenta recrutar-o para lidar com a situação da loucura de Wanda. A missão de Clint era matar Wanda, mas ele não consegue, e em vez disso, ele conversa com Wanda e revela que tem sentimentos por ela. Isso faz Wanda ficar mais instável e apagar Clint da realidade. Depois da famosa frase, chega de mutantes, a realidade mais uma vez só é alterada e Clint retorna. Mas com a queda dos Vingadores, Clint abandona o manto de gavião arqueiro e vai atrás de Wanda para tentar ajudar a mutante a recuperar a sanidade e para isso ele pede a ajuda do Doutor Estranho que o ajuda. Muitos outros eventos aconteceram na vida de Clint Barton. Ele se reencontra com a Pia, se torna um Ronin, tenta ser chamado para o lado dos vilões novamente. É muita coisa que não cabe em um só vídeo, pessoal. As habilidades de Clint se baseiam em seu manuseio com arco e flecha e ele é um exime lutador. Fora dos quadrinhos, ele apareceu em jogos como Barba vs. Capcom e nos filmes dos Vingadores. E agora, a nova série que foi lançada vai contar um pouco sobre Clint e Kate Bishop, a mulher que atua sob o manto de gavião arqueiro. Mas agora eu quero saber, ou seja, o que você está achando da série? E não esquece de deixar nos comentários qual o seu nível de hype e o que você espera dessa série. Jovem Hero, espero que você tenha curtido o vídeo. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos novos, hein? Então é isso, Jovem Hero. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!